Muitos vão guardar a fada. Não se preocupe não, o papai está vendo tudo. Ele tem o livro da justiça, aleluia. Ele tem o livro da escrita, as coisas boas e as coisas malas. E é por amor no evangelho que a gente passa a perseguição. Não desistiremos. Iremos pregar Cristo, nem nas mãos por nada, preso. Mas Jesus é a salvação. Aleluia. Irmão, vou me decantar, me abençoar. Irmão, me decantar, me abençoar. Esse homem que ele pode mandar na boca de Deus, não pode mandar. Irmão, vou me decantar, me abençoar. Porque aquele que levantou os pequenos da terra, os remanescentes, esse ainda tem autoridade para pegar o evangelho. Aleluia. E não o homem que vai parar. Mas é o Senhor que mandou, é Ele que mandou. E temos que obedecer aquele que tem juízo. Quem tem juízo obedece. E é por isso que estamos aqui obedecendo a voz do Senhor Jesus. Aleluia. Vai ter requerimento, Senhor. Muitos podem até estar rindo porque está perseguindo. Mas a ira do Senhor que irá sobre este lugar. Aleluia. E esse homem dará a mão do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.